E aí galera, beleza? Júlio aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tô aqui ó, com essa belezura aqui Essa aqui galera, pra quem não sabe, é minha moto nova, tá? Eu comprei essa moto recentemente, ó Liguei aqui o farol dela, pra mostrar pra vocês, tá? Comprei essa moto recentemente, ó, tirei ela a zero quilômetro Agora, atualmente, ela tá com 40 quilômetros, tá? Moto tá a zero ainda, beleza? E hoje galera, o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês a reação da minha namorada, tá? Ao saber e ao ver a moto que eu comprei aí, ó, tá até sem placa a moto, tirei zero da concessionária Tirei ontem, tá? Essa moto E aí galera, o que acontece? Hoje eu vou mostrar pra vocês a reação dela, tá? Eu vou, na verdade assim, esse vídeo, eu gravei duas partes, né? Gravei a primeira parte, que é a introdução, o começo do vídeo, né? Que eu começo o vídeo de fora, né? Mostrando assim, ó, a moto Montando na moto e andando, fui até o centro, né? Porque a minha namorada tava no curso dela, tá? E aí eu fui lá, cheguei no centro, né? Na onde ela faz o curso Ela não tinha saído do curso ainda, e aí eu cortei o vídeo É... e assim que eu vi ela saindo, né? Eu já liguei a câmera e comecei a gravar, tá? Só que aí, o que que aconteceu? Teve um pequeno detalhe, tá? Eu fui editar esse vídeo E aí, adivinha? A parte do começo, né? Que é essa que eu tô fazendo agora, a introdução Cara, simplesmente bugou, entendeu? Não tem como usar o vídeo, deu ruim no vídeo, entendeu? E tipo assim, é... Não deu pra usar, então eu tô aqui refazendo o começo desse vídeo, tá? Pra vocês Só que assim, a parte principal do vídeo Que é a parte lá que minha namorada chega, né? Sai do curso dela e eu começo a gravar a reação e tal E falo que eu comprei a moto Tipo, ela não acreditou, né? Vocês vão ver aqui no vídeo É... já já vou cortar pra vocês aqui E vou colocar a reação dela já, tá? Mas ela não acreditou Tipo, ela achou que tava brincando e tal E foi bem da hora, velho A reação dela, tá? Então, tipo assim, esse vídeo aqui eu tô fazendo O começo de novo Tá? Regravando aqui pra vocês, tá? Esse vídeo aqui Na verdade eu gravei ontem, né? A reação dela e tudo Só que como deu ruim no vídeo, né? Na parte... é... Do começo Eu tô aqui refazendo pra vocês, beleza? Então, é isso aí Vou cortar o vídeo agora aqui, tá? Vou deixar... vou dar um corte aqui E aí vocês já vão ver a reação dela É... também o primeiro rolê dela, né? Tipo assim, eu mostrei pra ela e tudo Ela não acreditou no começo, né? Tava lá duvidando Ela só acreditou mesmo Quando eu peguei a chave Coloquei aqui, girei e liguei a moto Aí sim que ela viu que... Que realmente era a verdade, tá? Então vocês vão ver aí Beleza? E também... é... Foi o primeiro rolê dela, né? Porque a gente já veio embora E eu gravei um trechinho pra vocês A gente andando lá no centro, tá? Então... é isso aí, galera Vou cortando por aqui E fiquem aí... é... com o resto do vídeo, né? Com a... a parte da reação dela aí Pra vocês verem, beleza? Cheguei 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 E aí? A minha moto Que moto? Vai jogar Fazer? É, sei Eu vi Fica contido Eu ia te mandar Pode tomar? Aqui, ó Ah, é mesmo? Aqui, ó Comprei Mentira Essa... ué? Olha aqui É dela Mentira Tá falando, rapaz Vem cá, então Ó Eu não acredito, amor Aham Aí, ó Eu não acredito O que você achou? Tô gravando aqui, ó Obrigado Não, parabéns, amor O que você achou? Nossa senhora É? Ela parece ser maior que nas fotos no vídeo, não? Nossa, ele é bem maior Pessoalmente, ele é bem maior Aham Eu vi... ontem Não Sabe quanto tempo eu tenho essa moto já? Que eu comprei? Há três semanas Nem a avó não sabia Ela já viu? Não, minha avó já viu, mas ela não sabia O que ela falou? Eu contei hoje, eu peguei essa moto hoje Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando Nem você... eu tava ansioso Eu parei aqui Aí você viu, você falou Ó, volta o que eu quero Aí eu falei, nossa, é vermelha A cor que eu quero Mas você não sabia que era minha, né? Não, não sei Aí depois eu vi você ali Mas eu achei que seria com essa moto normal Vamos dar uma volta nela ou não? Ou você tá com medo? Não Aqui é alta, hein? Mais alta que a outra Que a CG Não falei pra ninguém Só eu sabia Ele sabe guardar a CG Porque eu não tava confiado Lembra a primeira vez A primeira semana eu fiquei ansioso Fiquei quieto Lembra que você me falou Tava esquisito? Então eu tava louco Eu tava... Esquisito É, eu tava pensativo Você tá pensativo Você tá longe Eu falei pra você, lembra? Falou, eu lembro Mas você falou Eu já tinha comprado já Não é nada não Acho que aquele dia lá Que você falou Eu acho que eu tinha... Era o segundo dia que eu tinha comprado Caramba, meu Caramba Aquele dia que eu fui na concessionária Eu já tinha comprado ela Eu fiz o vídeo Já tinha comprado ela já Quando eu fiz Só que eu não falei nada no vídeo Eu fiz como se não tivesse feito nada Vai ter que levar isso aqui também Ela é muito linda Ó, ó Ó o farol dela aqui, ó É de LED Ó, vem cá É tudo em LED, ó Farol, a laterna atrás Vamos dar uma volta agora Ó Eu tô com medo ainda não Por quê? Ela é mais forte que a CG Bem mais forte Vamos dar uma voltinha agora, né? Gente, não Não é por fim, né? Fica o gato Ah, eu fui o gato de qualquer jeito, né? Tendo a CG eu fico o gato Bora dar um rolê? Você ia tirar foto Pra não dar pra mim? Da minha própria moto Ó Tá com 20km só Caramba Tirei zero Só vou curar com o banco Não vai meter o pé no banco aí já Peguei ela hoje umas 10 horas da manhã Mais ou menos Eita, você meteu água no meu pé aqui Minha perna E... Aham Vamos dar um rolêzinho agora Só é silencioso demais, né? É gostoso É bom o banco atrás ou não? Bem confortável Confortável? O pessoal fala que é duro Bom, galera, então é isso aí Esse é o vídeo Primeiro rolêzinho com a minha namorada aí Mostrando pra ela Ela não sabia Ninguém sabia Só eu E é isso aí Essa foi a reação dela Vou deixar o vídeo por aqui agora Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece Que esse vídeo é da hora Deixe seu comentário também O que você quer de vídeo aí O que você achou do vídeo Beleza? O que você quer saber dessa moto aqui? O que vocês querem aí Que eu trago com essa moto? Beleza? Vai deixando aqui nos comentários E é isso aí, cara Agora estamos de phaser zero quilômetro Estamos aqui no centro Então é difícil de acelerar Para trânsito também É complicado Então Vou chamar por aqui Beleza? Valeu E até a próxima Fui!